Item 15, processo 48.546.39.2015.44. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta de regulamento para o reagrupamento de áreas de concessões de distribuição de energias sujeitas a controle societário comum. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. A Lei nº 12.839, de 9 de julho de 2013, incluiu o artigo 4b, na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, o qual prevê que as concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum, que reunidas atendam a critério de racionalidade operacional e econômica, conforme regulamento, poderão solicitar o reagrupamento das áreas de concessão com unificação do termo contratual. Eu solicitei à área SGT que fizesse uma apresentação técnica para poder a gente ter uma noção melhor do que está sendo deliberado. O artigo 8º do Decreto 8.641, de 2 de junho de 2015, prevê que os critérios de reagrupamento em área de concessão, nos termos do artigo 4b, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, inclusive o tratamento tarifário da nova área de concessão, serão definidos em atos da ANEL. Em 6 de outubro de 2015, foi aberto o processo para tratar do aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das permissões na distribuição de energia elétrica, o qual foi sorteado o relatório em 23 de novembro de 2015. Em 2 de dezembro de 2015, a SRM, a SGT e a SRD emitiram a técnica 267, que propõe os critérios de tratamento regulatório no caso de reagrupamento de área de concessão sujeitos a controle societário comum. É o relatório. O Hermano vai fazer uma apresentação técnica. Bom, bom dia a todos. Eu vou fazer uma contextualização, o doutor Reis já comentou isso no relatório, então, a Lei nº 12.839 foi a que deu espaço para isso que a gente está discutindo aqui agora. Ela introduziu o artigo 4b, na Lei nº 9.074, o qual permite que concessionárias sujeitos a controle societário comum reunidas, que atendam ao critério de racionalidade operacional e econômica, possam, então, solicitar o seu agrupamento. Então, depois, posteriormente, o Decreto 8461, que foi o decreto da renovação das concessões, ele delegou para a ANEL essa competência de definir quais serão os critérios para o agrupamento das concessões e qual seria o tratamento tarifário nessas situações. Então, diante disso, a gente está colocando aqui em audiência pública uma proposta, que a gente entende como uma proposta geral, ela não é focada especificamente no contexto atual das concessões, mas uma proposta que fique continuamente, mesmo que haja algum rearranjo das concessões, ela atende de uma forma genérica ao problema. Então, dito isso, a gente pensou, então, por que agrupar as concessões? Julgando o primeiro mérito da questão. Então, identificamos uma série de vantagens que vão desde a racionalidade de operação e econômica, ao qual se refere a lei e o decreto, até também outros aspectos possíveis de serem melhorados, como um melhor controle societário, uma melhor gestão, na medida em que as concessionárias se agrupam e têm uma escala maior, ganhos de eficiência, uma maior sustentabilidade econômica dessa nova concessão agrupada, redução do custo regulatório com fiscalizações e a regulação de um número menor de empresas. E temos também desvantagens, que seria uma concentração maior de mercado, mas, do ponto de vista da regulação das empresas em si, não seria um problema, porque são reguladas, mas poderia se argumentar que haveria algum problema em termos de comparabilidade, que muitos dos nossos modelos de regulação são por comparação, tendo um número menor de empresas, poderia ter algum prejuízo em termos de comparabilidade, mas que a gente entende também que é um problema que é tratável. Então, o critério, a lei e o decreto, eles falam do critério de racionalidade de operação econômica, contudo, nenhum dos dois define ou dá parâmetros com relação a isso. Então, coube a nós interpretar o que seria essa racionalidade operacional econômica. E, ao nosso ver, a racionalidade está associada ao custo da energia. Então, o negócio de distribuição é um negócio que tem ganhos crescentes de escala. Então, na medida que empresas pequenas se agrupam, ou empresas, de uma forma geral, se agrupam, tende a ter um ganho de escala, tende a ter um custo de produção menor, conforme está ilustrado aí nesse gráfico. Então, o que a gente observa é que o critério de racionalidade de uma empresa individualmente pode ser, de alguma forma, é um aspecto subjetivo, pode ser questionado, mas o agrupamento em si, que é o que a gente está procurando regular, ele tende a sempre favorecer a racionalidade operacional econômica, uma vez que a nova empresa vai ser maior e vai ter mais escala. Então, essa é uma hipótese balizadora da proposta. E a gente observa isso, essa questão de ganhos de escala, é uma coisa que está, em todas as metodologias de revisão tarifária, isso está implícito, isso é amplamente aceito. E se a gente observar também empiricamente as empresas, usando um critério arbitrário de divisão, empresas menores de 500 e maiores de 500, que é um valor muito usado para comparar empresas pequenas e grandes do setor, a gente observa que, de fato, as empresas menores têm um custo mais alto e média, a tarifa FIOB das empresas menores de 500 é 25% maior que a tarifa FIOB das empresas maiores de 500. Então, de partida, a gente entende que o agrupamento, por esses motivos colocados, ele tende a ser benéfico para o consumidor, ele tende a gerar diversas vantagens, inclusive vantagens econômicas. Então, o nosso objetivo é que esses ganhos de eficiência, que esses ganhos sejam revertidos para o consumidor. Então, esse é o nosso critério, que a gente entende. Então, a única garantia que tem que ser dada é que a cobertura tarifária que seja dada para essa nova concessão, objeto desse agrupamento, seja, capture esses ganhos, ou seja, que isso seja revertido para o consumidor. E isso feito, e essa é uma premissa já atual de todas as metodologias, então não haveria uma hipótese, mesmo hoje, de duas concessões se agruparem, a cobertura tarifária tenderia a ser menor ou igual, porque isso é implícito nas metodologias. Então, a gente entende que o critério de racionalidade está implícito no pedido do próprio concessionário, porque ele vai ter uma redução de custos e esses custos serão repassados para o consumidor. Então, com relação aos critérios. Agora, discutindo um pouco as questões mais práticas, com relação a como que se daria em termos da regulação econômica e técnica que a ANEL submete às concessionárias. Então, o primeiro ponto seria a unificação da receita, e aí a gente definiria um novo cronograma de reajustos e revisões. Como eu falei, é uma norma genérica, então pode acontecer das empresas terem datas de aniversário diferentes, então a gente postergaria um processo para, então, definir uma data única, conforme está ilustrado aí. Nesse primeiro processo de unificação da receita, que é posterior à unificação contratual, a gente não teria que dar um tratamento para os componentes tarifários, então, para os componentes de parcelar e financeiros, que são os não gerenciáveis, a nossa proposta é, na primeira, como as empresas vão estar, ter esses componentes todos desagrupados, a nossa proposta é que, no primeiro processo tarifário, que eles sejam calculados de forma independente, como se as empresas ainda operassem separadamente, e, a partir daí, você constrói uma receita regulatória única, mas calculadas uma a uma. A partir do segundo processo, então, ela passaria a ser tratada, a parcela A seria uma parcela A única da concessão nova. Com relação à parcela B, fator X e perdas, que são não gerenciáveis, a gente tem duas alternativas, e está colocando as duas alternativas para discussão. Uma primeira opção seria a gente, nesse primeiro processo, fazer uma nova revisão e redefinir, o equilíbrio econômico para essa concessão que está surgindo. A outra alternativa, igualmente válida, seria a gente, como essa nova concessão vai ter um novo, uma nova definição de revisões, inclusive pode mudar os períodos de ciclo tarifário dessa empresa. Então, a gente poderia, a partir de uma nova data estabelecida, até lá, manter os valores de parcela B, fator X e perdas individuais e agrupá-los a cada processo tarifário, isso também é possível. Então, tem prós e contras em cada uma das alternativas, a gente está colocando para discutir com a sociedade as duas opções. Com relação à estrutura tarifária, essa nova empresa vai ter uma nova estrutura e, ao fazer esse novo re-rateio de custos, pode ser que algumas classes de consumo tenham algum potencial impacto mais elevado, porque está se definindo uma nova regra de rateio, que vai ser, evidentemente, diferente das regras de rateio das concessões originárias. Então, a proposta é fazer essa transição gradual, a partir do momento que se definir essa nova estrutura tarifária, defini-la como uma meta e não como um valor de partida e a fio B das empresas, então, iria gradativamente convergir para isso. Nessa proposta, ela é uma proposta que favorece, então, evita variações bruscas na tarifa, mas nela está implícita um aspecto importante, que é da gente ter consumidores da mesma classe de consumo, numa mesma concessão, com tarifas diferentes. Então, esse é um aspecto importante que a gente está colocando para discussão também. Por fim, com relação à regulação da qualidade, em termos da qualidade de continuidade, DEC-FEC, não haveria qualquer problema, uma vez que a regulação já é feita por conjuntos, e seria só uma questão de reagrupar os conjuntos nessa nova concessão. Com relação ao atendimento comercial, eles são baseados em histórico, então, essa nova empresa teria um novo histórico. Aí, esse sim, deve haver uma intervenção, deve se definir, a gente propõe que se defina um novo limite no momento em que as concessões se agrupem. Era basicamente isso. Muito obrigado. Obrigado, Erma. Procuradoria. O procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96. Obrigado, Hermano. A forma didática, como ele apresentou, dá mais ou menos uma ideia das sínteses que nós vamos apresentar aqui no voto, apesar de ser um voto curto, em dado momento nós vamos ser repetitivos, mas eu vou ler na íntegra a proposta de voto. O primeiro item é com relação à racionalidade operacional e econômica. A condição imposta pela Lei nº 9.074, para permitir o reagrupamento, é o atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica. Contudo, cabe destacar que nem a lei, nem o decreto regulamentou, explicitam critérios ou parâmetros que balizem tal análise. Portanto, esta análise está baseada na interpretação da área técnica acerca de como o critério de racionalidade deve ser entendido no âmbito específico do agrupamento de concessões. A distribuição de energia elétrica é um exemplo de atividade que apresenta economias de escala e, consequentemente, as tarifas em áreas de concessão menores tendem a ser mais elevadas que as praticadas em concessão maiores, respeitadas as características de cada área. A figura a seguir, que já foi apresentada na apresentação técnica, dá um exemplo onde nós consideramos duas concessões, uma abaixo de 500 de gote hora e outra acima de 500 de gote hora. E, nesse exemplo que foi analisado, verifica-se que há uma diferença substancial de tarifa entre um e outro, e, no caso específico, dá ordem de 25,10%. Pode-se constatar que a tarifa FIOB é, em média, 25,10% superior entre concessionárias de menor porte. Tal efeito se explica principalmente pela parcela de custos fixos ligados à administração das concessionárias de menor porte, que deve ser diluída em um mercado consumidor menor. O conceito de racionalidade econômica, nesse contexto, não deve ser absoluto, mas relativo na comparação entre as concessionárias. Empresas maiores tenderão a ter mais economias de escala e, por conseguinte, tenderão a ter custos médios mais baixos. Portanto, a agregação de concessão tende a favorecer a racionalidade econômica e a motocidade tarifária. Apesar de não ser possível prever, com exatidão, as economias de escala decorrentes do reagrupamento em casa a casa, espera-se que tais economias ocorram em menor ou maior grau, a depender das condições específicas de cada concessão. Nos estudos que subsidiaram a atuação da metodologia de custos operacionais, foi assumido explicitamente a existência de economias de escala, uma premissa conceitualmente aceita pelas grandes maioria dos agentes. Assim, espera-se na prática que a agregação de concessões resulte em uma redução de custos. Do ponto de vista da análise da racionalidade do reagrupamento, a área técnica entende que ela atende ao critério de racionalidade operacional e econômica, se a área reagrupada apresentar, ao longo do tempo, custos inferiores à soma dos custos das empresas desagrupadas. Ora, a hipótese de que duas reagrupadas possuam custos menores que a soma das áreas separadas está implícita na metodologia de revisão tarifária atualmente adotada pela ANEL, que assume a existência de economias de escala no setor de distribuição de energia elétrica. Portanto, não haveria a possibilidade, do ponto de vista metodológico, de reconhecimento de custos proporcionalmente maiores para a nova concessão reagrupada. Assim, não haveria a necessidade de realizar a estimativa de redução de custos em decorrência de cada reagrupamento, que eventualmente seja solicitado, dado o modelo de regulação adotado pela ANEL atualmente. A principal razão para um controlador solicitar o reagrupamento de duas ou mais áreas de concessão é a redução de custos operacionais e eventualmente de capital. Isso porque, se a fusão provocar um aumento de custos, esse aumento não será repassado para as tarifas e os acionistas estariam em situação pior do que estavam anteriormente. Logo, havendo um pedido de reagrupamento, é razoável admitir que este é pautado na perspectiva de uma maior racionalidade operacional e econômica. Eu também acrescento aqui que a solicitação do reagrupamento, evidentemente, nós estamos colocando um balizador que seria a racionalidade operacional e econômica, consequentemente a redução de custos, mas eu também entendo que o fato de ser feito uma análise técnica e econômica na solicitação do reagrupamento, isso também enseja uma possível avaliação pelo empreendedor de que, evidentemente, ele vai ter um ganho maior em relação a isso. Quer dizer, nós estamos balizando o limite da redução da racionalidade econômica, mas, por outro lado, também ele está analisando a possibilidade de aumentar a sua margem quando ele faz esse reagrupamento. E, suposto, a área técnica aponta que a única garantia que deve ser estabelecida do ponto de vista tarifário é de que não seja reconhecido, sob nenhuma hipótese, aumento de custos regulatórios em decorrência da agregação de concessões. Garantido isso, o critério de racionalidade operacional e econômica pode ser assumido taxivamente com o pedido. Ressalta-se que, no médio e longo prazo, os ganhos de escala decorrentes desse reagrupamento serão repassados para a tarifa na medida em que as metodologias de definição dos custos regulatórios levarem em consideração sempre as melhores práticas do setor. Outro aspecto a ser considerado são as transições tarifárias e a harmonização das metodologias de revisão. Em relação ao cálculo do nível tarifário, dois pontos devem ser observados quando da agregação de uma ou mais concessões. O primeiro deles, de respeito ao momento da convergência da receita regulatória entre as concessões, particularmente nos casos em que a data de processamento é diferente. E o segundo refere-se à aplicação de regulamentos de revisão e reajuste, considerando a nova condição das concessões. Com relação ao primeiro ponto, o objetivo é a unificação das receitas, o que deve acontecer no primeiro evento tarifário subsequente, ao ato que formalizou o reagrupamento das concessões, respeitando a restrição da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a Lei do Plano Real, de não proceder à alteração das tarifas por processo ordinário mais de uma vez em um período de um ano, como ilustrado na figura a seguir, se for adotado como critério o primeiro processo tarifário, qual o seu risco de não atendimento dessa restrição legal. E aí, essa figura já foi apresentada pelo Hermano, ele estabelece aqui, no caso, o exemplo aqui de três concessões, com exemplos de data de aniversário diferente, a partir de um determinado momento tem a unificação contratual, e os reajustes, eles passam a preceder o dispositivo legal, o reajuste do ano, mas depois você tem uma reunificação, e na revisão e no reajuste, você faz agora uma reunificação, considerando o reagrupamento. Dessa forma, propõe-se que a unificação da receita ocorra na data do outro processo tarifário subsequente, a data de unificação das concessões, dentre os contratos de concessões originais. Para os processos tarifários, como presidão de ocorrer em data anterior à data de unificação das receitas, as tarifas seriam prorrogadas até a data de processamento comum. O processo de unificação da receita regulatória implica em redefinir os custos de parcela A e parcela B e os demais componentes financeiros para a concessão resultante do reagrupamento. Como regra geral, propõe-se que, no primeiro processo tarifário, ou sendo reajuste ou revisão, as receitas sejam calculadas individualmente para cada uma das concessões originais, ou seja, como se ainda operassem de forma separada. E nos processos tarifários subsequentes, os componentes de custos seriam gradualmente consolidados sem onde que empresa. Em um primeiro momento, todos os passivos e ativos regulatórios de cada concessão são computados e somados para compor os valores da concessão agregada. No caso dos componentes do custo da parcela B, o fator X, há duas alternativas. A primeira é a realização de uma revisão tarifária na data de unificação da receita aplicando-se a metodologia vigente com as devidas adaptações. E a segunda alternativa é somar os valores de parcela B segregados de acordo com o mercado de cada uma das áreas de concessão antes do agrupamento, sem a realização de uma revisão tarifária. O fator X seria calculado pela média ponderada da parcela B de cada área e, por essa alternativa, a parcela B permaneceria com o tratamento separado até que ocorra a primeira revisão tarifária posterior à agregação das concessões. Existe pós e contra nessas alternativas. A intenção, neste momento, é colocá-las para discussão com a sociedade e os agentes interessados. Em relação às perdas não técnicas, há também duas alternativas. Caso se opte por uma revisão tarifária para a unificação da receita, conforme descrito anteriormente, o procedimento se estenderia às perdas de tal forma a se redefinir os percentuais regulatórios aplicando-se a metodologia vigente no momento da revisão. Outro ponto que diz respeito às metodologias de revisão tarifária é a sua aplicabilidade para a nova concessão resultante do agrupamento. Boa parte das metodologias, particularmente as baseadas em modelos comparativos, apresentam resultados customizados para cada concessionária. Um exemplo seria a metodologia de custo operacional e regulatório que estabelece um custo médio eficiente para cada distribuidor a partir de um estudo. E, nesse contexto, uma nova concessão não teria o seu respectivo custo definido. No entendimento da área técnica, não haveria necessidade de rever as metodologias de revisão imediatamente. Disporíamos de pouca informação sobre a nova concessão que está se formando e de como os custos se comportarão no caso da operação da concessão em conjunto. Alternativamente, propõe-se que as metodologias de revisão sejam atualizadas a seu próprio tempo, considerando os cronogramas previstos no módulo 2 do PRORETE. E, no caso da revisão tarifária, de uma concessão que passou pelo processo de reagrupamento, aplica-se sempre a metodologia vigente. Caso a metodologia ainda não esteja contemplando os dados da concessão reagrupada, propõe-se que a regra seja aplicada considerando-se os dados das áreas desagregadas, como se as concessões ainda operassem separadas e os resultados posteriormente desagregados. A principal vantagem dessa proposta é permitir a harmonização do processo de evolução regulatória das metodologias de revisão com eventuais mudanças nas concessões. Com isso, os eventos podem ocorrer independentemente. E com relação à estrutura tarifária, considera-se que na proposta apresentada, o primeiro processo tarifário da nova concessão será a soma das receitas individuais das concessões e haverá um efeito distributivo. Assim, a fim de minorar os efeitos médios, deve-se tratar de transição entre a situação atual e a resultante do agrupamento das concessões. Independentemente do processo tarifário, reajuste ou revisão, entendemos mais apropriados as tarifas base econômica definidas no processo tarifário anterior à unificação dos contratos como ponto de partida para definição da transição. A nova estrutura tarifária definida seria uma meta a ser buscada, uma vez que, se o efeito observado for elevado e decidisse por uma transição longa, pode-se ocorrer uma revisão tarifária antes do fim dessa transição. Assim, seria definida outra estrutura tarifária e avaliada a necessidade de uma nova transição. Outro aspecto importante é a adequação do suprimento para a concessionária menor de 500 GWh. No advento de reagrupamento de concessões, é possível que algumas das concessões que, originalmente, se enquadravam no critério de 500 GWh optantes da contratação via suprimento, percam essa condição após a fusão. E, na eventualidade desse fato ocorrer, a nova concessão perderia o direito a essa prerrogativa, devendo, portanto, recontratar sua energia por outra mortalidade. Especialmente no caso de uma ou mais concessionárias supridas se agrupam, resultando a concessionária que não se enquadra no critério de 500 GWh, com a descontratação do suprimento, a concessionária suprida ficaria subcontratada e a concessionária supridora sobrecontratada. Nessa situação, propõe-se aplicar, por analogia, o descrito no submódulo 11.1 do ProRet que define que, a partir da vigência de desclassificação do agente suprido, os montantes contratados serão reduzidos à razão de 1 quinto ao ano, com encerramento integral e compulsório do CCE em 5 anos. Diante disso, propõe-se que, em situações em que o agrupamento das concessões resulte na perda de enquadramento de uma concessionária originalmente suprida, a descontratação dos montantes entre supridora e suprida ocorra de forma gradual a uma taxa de 20% ao ano, a partir da data do agrupamento que corresponde aos 5 anos. Outro aspecto a ser considerado é a regulação da qualidade. Na qualidade, identifica-se que o agrupamento da concessão pode trazer impacto na regulação da qualidade técnica e comercial. Com relação à continuidade de fornecimento, como a definição dos limites de limites é realizada por conjunto de unidades consumidoras, que são subdivisões de área de concessão, não há dificuldade em agregação de áreas para formar uma distribuidora maior. Não haveria qualquer necessidade de revisão dos limites devido ao reagrupamento, uma vez que os conjuntos independem da configuração da área de concessão. Assim, a única preocupação é referente ao momento da definição dos novos limites. Pode ocorrer que as distribuidoras, a serem agrupadas, tenham revisão tarifária periódica em anos distintos. E, desse modo, propõe-se que, após a unificação contratual, os limites de DEC e FEC para distribuidora agrupada, também sejam definidos na primeira revisão tarifária que ocorrer, a qual dependerá da escolha a ser adotada para a unificação dos componentes de custos da parcela B do fator X. É feito assim que o conjunto fique sem limites de DEC e FEC em determinado ano. Quanto aos limites globais de DEC e FEC estabelecidos no anexo 2 dos contratos de concessão prorrogados de acordo com o Decreto 8.461, os quais são condicionantes para a prorrogação das concessões após o período de 5 anos, propõem que sejam calculados nove limites para a distribuidora agrupada. Para o cálculo dos nove limites, propõe-se utilizar a média dos limites de atribuidoras a serem agregadas, ponderando-se essa média pelo número de unidades consumidoras de cada uma. Em suma, seria adotada a mesma regra de agregação de conjuntos para o cálculo de limites globais, tratando-se de cada atribuidora a ser agrupada como conjunto da atribuidora maior. Com relação ao tratamento das reclamações, um eventual reagrupamento nas áreas de concessão deverá levar à alteração dos limites estabelecidos para o indicador de frequência equivalente de reclamação, conforme disposto na Resolução Normativa 574, de 2013. Os limites das concessionárias foram estabelecidos com base no histórico de reclamações procedentes aplicáveis, definindo-se desempenho de referência presentes dos grupos concessionários, no caso de vida de acordo com o porte. Assim, qualquer alteração na área de concessão de empresas pode significar a alteração significativa de seu histórico ou mesmo até a alteração do grupo em que foi enquadrado. Por outro lado, a Resolução Normativa 574 estabeleceu limites a partir do ano de 2013, com previsão de saturação até 2017. Assim, é possível que um reagrupamento de áreas de concessão distintas não ocasione alterações dos limites para o ano de 2017. Portanto, não é possível prever qualquer alteração dos limites de indicador FER sem uma avaliação de caso concreto. Propõe-se, então, que a ANEL reavalie os limites dos indicadores FER juntamente aos pedidos de reagrupamento das áreas de concessão. Diante do exposto que consta no processo 48.500-004639-2015-244, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 15 de 12, vou fazer uma correção aqui, de 15 de 12 a 13 de, acho que eu posso botar até um pouco mais aqui agora, por conta do período de recesso, nós podemos botar até o final do mês, eu vou corrigir isso aqui, 2016, com o objetivo de colher subsídios e informações complementares para a elaboração da Resolução Normativa, conforme o minuto anexo, visando a regulamentar os critérios para o regulamentamento de concessões sujeitos a controle societário, é o voto. Em discussão? Então, o período de contribuição, não poderia começar no dia 10, precisa guardar dia 15? Não, vou colocar dia 10, e aí eu vou colocar até o final do mês. 29. Até o 29 de janeiro, né? Até 29 de janeiro? É. Quero fazer uma observação, só no que diz respeito à racionalidade operacional e econômica. Esse foi um conceito que nós discutimos bastante no processo de prorrogação das concessões. Eu vejo aqui que o relator, deve ter se baseado na nota técnica, e me preocupa um pouco esse viés, esse critério, ele tem que ser observado sobre uma série de viés, e não estritamente esse técnico econômico que é colocado. Primeiro, chama a atenção que essa norma, ela trata de regrupamento de área de concessão para empresas sujeitas ao controle societário comum. Lembro também o exemplo que essa agência vivenciou com o grupo rede. A ANEL fez a maior intervenção do governo federal da história, e empresas que atuavam justamente com esse viés. Tinham diversas concessões, mesmo controle societário, e buscavam, diante de uma suposta racionalidade operacional e econômica, concentrar toda a operação da empresa em uma única gestão. A gente observou que isso não é razoável, o resultado todos acompanharam, acabou tendo a intervenção, e hoje a empresa segue rito próprio sobre novo acionista, e onde cada vez mais nós nos esforçamos, até diante desse novo acionista, que não incorra nessa mesma prática de tentar unir essas concessões. É assim, aqui é um verdadeiro também culto ao monopólio, que se a gente for se basear estritamente nessa argumentação que está sendo colocada, eu posso também inferir que a melhor solução para o Brasil é ter uma distribuidora única. Uno todas as empresas de distribuição, uma única distribuidora, com a área de concessão, a área do país. Eu acho que não é isso que se deseja, não é isso que se almeja. Então, assim, é uma abertura de audiência pública, mas, assim, eu acho que é um processo que a gente tem que... Vai ser interessante escutar a sociedade e olhar com devido zelo a condução e a tramitação desse processo. Eu só queria, André, concordar com você, eu acho que, evidentemente, trata-se de uma proposta de audiência pública, e essa questão, ela vai aflorar. Agora, eu só faria uma observação que, se nós formos fazer uma avaliação do Grupo Rede, eu posso inferir que a gente estaria discutindo muito mais uma questão de gestão, a causa fundamental é a gestão, do que propriamente o fato de estar agrupado. Nós temos também conhecimento, não é o caso de citar, de algumas empresas que estão desagrupadas, e o fato de ter uma má gestão significa dizer que ela também não estaria em condições nem de sobreviver. Eu acho que isso vai aflorar agora, na renovação das concessões, quando nós estabelecemos critérios para um período de cinco anos, verificar realmente quem tem condições de sobreviver, em relação a indicador de qualidade, em relação a governança, em relação a econômica financeira. Mas o que nós estamos aqui é dando oportunidade, se hoje você não pode reagrupar, quer dizer, dando as condições necessárias, se for importante, num ganho como um todo, e nós colocamos a racionalidade econômica muito mais como um pressuposto, dizendo o seguinte, olha, se não tiver a racionalidade econômica, o jogo nem começa, você não tem nem partida para isso, essa que é mais ou menos a lógica. Agora, a sua preocupação é pertinente, quer dizer, se a gente também não tiver cuidado, vai chegar um determinado momento que se você concentrar em pequenos grupos, se houver um default desse pequeno grupo, a dificuldade para que você possa retomar a gestão é muito grande. Então, eu acho que essas questões, eu não tenho dúvida nenhuma, que a audiência pública permitirá uma discussão importante sobre isso aí. Então, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho na abertura da audiência pública. Em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com o período de contribuição entre os dias 10 de 12 de 2015 e 29 de janeiro de 2016, com o objetivo de colher subsídio e informações complementares para a elaboração da resolução normativa, conforme o minuto anexo, visando regulamentar os critérios para reagrupamento de concessões sujeito ao controle societário comum. Próximo item. Obrigado. Obrigado.